Oi gente, continuamos na pegada cetogênica por aqui. Hoje eu vou fazer pra vocês um Burritos Keto. Então vem comigo, acompanha, porque é uma ideia super prática pra quem tá aí reduzindo aos poucos o carboidrato da alimentação. Então vem comigo e aproveita essa receita. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o recheio do nosso Burritos. Eu vou usar 300 gramas de filé mignon fatiadinho. Numa frigideira bem quente, vou colocar um pouquinho de azeite no fundo. A gente vai refogar uma cebola picada e dois dentinhos de alho picadinho, tá? Refoga bem até ficar transparente. Aí a gente vai acrescentar as tirinhas de filé mignon. Vamos temperar com sal e pimenta do reino a gosto. E eu vou usar um pouquinho de vinho tinto pra dar um sabor especial. A gente vai deixar isso daí apurar bem na frigideira até reduzir todo o vinho tinto, tá? Até ele evaporar totalmente. E por fim a gente vai finalizar com um pouquinho de salsinha. Vamos deixar dourar bem. Recheio pronto. Aí a gente vai fazer a base do nosso Burritos. Eu vou fazer a base da crepelete. Ou seja, totalmente sem farinha. Pra crepelete, muito simples. Basta misturar um ovo e eu vou colocar uma colher de sopa de creme de ricota ou qualquer outro queijo cremoso, tá? Quem não pode lácteos pode usar o tofu cremoso que funciona também. Vamos temperar com uma pitadinha de sal. Bate tudo com um fuê. E aí a gente vai levar pra fazer o nosso disquinho do Burritos numa frigideira quente com um pouquinho de azeite. Deixa lá em fogo baixo, espera firmar e depois pode virar do outro lado também. Depois disso é só rechear. Pegou a massa, colocou o recheio com o nosso filé mignon. Se quiser colocar um pouquinho de queijo mussarela ralado também pode, vai ficar ainda mais delicioso. E aí gente, quem disse né? Que a gente precisa de tanta farinha no mundo. Não, a gente tem opções incríveis e super saudáveis pra gente balancear a dieta do dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado do Burritos cetogênico, dessa pegada keto mais low carb. E por aqui é assim, se vocês gostaram deixa aqui o seu like no vídeo, compartilha com os amigos pelas redes sociais. Não esquece de ativar as notificações do sininho e de se inscrever no nosso canal e a gente se vê numa próxima receita. Fazer a base do nosso Burritos. 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 Burritos estão gringas. Isso. Burritos. 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 Obrigado.